Maravilha Rocinha 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 Dê asas, a imaginação Esse mal, o vibrante de vida e dor Cada cena é um ato de amor O grilo falante, com sabedoria Mais um alerta a paz Pra despertar de um novo dia Louva a Deus, ilusionista Sensacional, equilíbrio, a fauna e flora É surreal, na reciclagem a fé é um tesouro Transforma tudo em um tesouro Hoje é trânsito, solista Sensacional, equilíbrio, a fauna e flora É surreal, na reciclagem a fé é um tesouro Transforma tudo em um tesouro O menor espetáculo inicia A beia e sargão, tem harmonia A joaninha proteger as plantações Toma a cigarra, anuncia as estações Barricosa, bailando ao luar A minhoca na terra de minas Maradistas, equilibristas Mágicas da criação O vagabundo, a luz da escuridão A beia e a vida, a sonho de emoção O olhar da aliança é por amor e emoção A borboleta chegou pra brilhar A poesia vai lá no ar Bate no peito e diz Rocinha A natureza vamos preservar De novo, de novo, de novo A borboleta chegou pra brilhar A poesia vai lá no ar Bate no peito e diz Rocinha A natureza vamos preservar Bate no peito e diz Rocinha A natureza vamos preservar Vamos junto de novo Que lindo